Eu não estou interessado em mais uma organização Organizações não mudam o mundo Pessoas mudam Ele se tornou um cordeiro Que foi morto Para que você pudesse ser então rugido Do leão aqui na terra Se prepara que o papai vai começar a acender um fogo bem grande aqui no Brasil Ele te salvou Para que você venha trazer o céu aqui para a terra Porque agora é a hora para um despertar Agora é a hora para um novo nível de glória Agora é a hora para você ir para um novo nível Agora é a hora para você ir para um novo patamar No teu relacionamento com Deus E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto